Uma garotinha linda, de 4 aninhos, sofre com sérios problemas de saúde. Ela precisa de uma cirurgia. Só que tem um ano e meio que eles estão tentando, a família está tentando, e não consegue nada na rede pública de saúde. Será que a gente consegue resolver essa situação? Renata Goga. A bombinha de asma da Sara já é algo bem conhecido para ela, mas não é nada agradável. E dói muito ou dói pouquinho? Dói pouquinho. E você quer continuar usando a bombinha ou não precisa? Não queria mais usar ela. Não queria mais usar. A pequena nasceu prematura, de 7 meses, com 1,8 kg. Com apenas 15 dias de vida, ela começou a ter problemas respiratórios. Aos 6 meses de idade, como não melhorava, Dona Diele resolveu levar a filha ao posto de saúde de Santa Maria, de onde ela foi encaminhada ao hospital de base para começar o tratamento. Na unidade de saúde, ela foi acompanhada durante 2 anos por uma otorrinolaringologista e sempre viveu a base de muitos remédios. Passado todo esse tempo, a mãe ainda não vê melhoras. A dificuldade da Sara, ela é bem grande. Porém, a Sara tem dificuldade na alimentação, para dormir. A maioria das noites ela acaba dormindo comigo e com o meu esposo, porque eu tenho medo dela sufocar. Em março do ano passado, o hospital de base deu um encaminhamento para a Sara fazer uma cirurgia. No diagnóstico, doenças crônicas das amígdalas e das adenoides. A mãe conta que a menina precisa retirar as amígdalas, mas o pedido ainda não foi atendido. Fui para a fila de espera e nada de uma resposta, resolvi ir na DDI, que é um órgão que existe lá no hospital de base, que é uma fila, é um órgão, uma fila, que você fica lá e espera o milagre acontecer. Agora, a mãe espera que algo seja feito. A otorrino viu a minha filha uma única vez e virou para mim e falou assim, essa criança não precisa de cirurgia. Eu me sinto sem saber a quem recorrer. Fico com o telefone na mão. Pago até conta de telefone já para qualquer número que me ligue eu retorno. Fico naquela ansiedade, vou ligar para a minha filha, eu sei que ela vai conseguir fazer essa cirurgia. E eu fico à espera de um milagre. A Secretaria de Saúde informou que a criança tem consulta agendada para o próximo dia 19, no HMIB, quando ela vai ser reavaliada pela médica. Só aí vai ser possível saber se a Sara vai mesmo precisar de uma cirurgia e como vai ser a sequência do tratamento. Mas se você conhece um otorrino muito bom, eu conheço um, o Dr. Stênio, meu otorrino, se estiver me assistindo agora, se puder atender essa criança aí, sabe, vamos entrar na frente, tentar fazer a agilidade que a Secretaria de Saúde não está conseguindo atender a população porque o cobertor é curto? Se a gente puder ajudar, a gente quer que a Sara fique bem. Sara, um beijo para você.